Olá, bom dia. 2 mil voluntários brasileiros vão fazer testes para a vacina contra o coronavírus. Mais 2 milhões e 700 mil trabalhadores podem sacar hoje em dinheiro os 600 reais do auxílio emergencial. E veja também, alerta para um crime que preocupa em tempos de isolamento social, a violência contra a criança. E o Disque 100 e o Ligue 180 são aliados nessa luta. Hoje é quinta-feira, 4 de junho. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou um estudo clínico para testar, aqui no Brasil, a eficácia de uma potencial vacina contra o coronavírus. Os estudos iniciais em animais e seres humanos foram feitos pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e demonstraram que o perfil de segurança é aceitável. Aqui no Brasil, 2 mil profissionais de saúde voluntários vão participar dos testes. Com a aprovação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2 mil brasileiros vão participar da fase final de testes da vacina contra a Covid-19. Esse não vai ser um estudo onde vão se infectar as pessoas para saber se a vacina funciona ou não. É um estudo em que vai se selecionar pessoas que vão tomar vacina. Um grupo vai tomar vacina, outro grupo vai tomar vacina meningocócica, que não vai ter o efeito para a Covid-19. E essas pessoas vão se expor naturalmente. Os estudos iniciais em animais e humanos já foram feitos na Universidade de Oxford, no Reino Unido, e demonstraram que o perfil de segurança foi aceitável. Este pesquisador explica que a vacina deverá ser aplicada em dose única, não será cara e poderá ser produzida em diferentes lugares. Pelo menos metade dos testes será feito em São Paulo. A Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, vai recrutar mil voluntários que estejam na linha de frente do combate à pandemia do coronavírus. Mas, para participar, o voluntário não pode ter tido a Covid-19. A ideia, segundo a Anvisa, é que no segundo semestre já saiam os resultados preliminares dos testes. A gente chama de fase 3 porque é um estudo final, é um estudo confirmatório, é o último estudo que é conduzido antes da aprovação de um registro para que uma vacina possa ser disponibilizada no mercado. Para que a gente tenha uma decisão sobre aprovar ou não essa vacina como tratamento ou prevenção da Covid-19. Mais de 230 mil pessoas estão curadas do coronavírus no Brasil. Vamos saber os detalhes então com Maurício de Almeida, direto do Rio de Janeiro. Maurício de Almeida, bom dia. Olá, Renata, bom dia. Até o momento, 238.617 pessoas ficaram curadas da Covid-19 aqui no Brasil. O número de infectados é de pouco mais de 584 mil. Infelizmente, 32.548 pessoas morreram por causa do coronavírus. E para reforçar o combate à pandemia, o Ministério da Saúde habilitou mais de 208 novos leitos de UTIs para adultos e crianças em cinco estados. Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, Piauí e Rio Grande do Norte. O governo federal vai repassar quase 30 milhões de reais para garantir o funcionamento desses leitos pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado. Renata. Obrigada, Maurício, pelas suas informações. Três em cada dez crianças entre 5 e 9 anos estão acima do peso. De acordo com o Ministério da Saúde, a obesidade influencia no surgimento de doenças como diabetes e hipertensão, além de ser fator de risco para o agravamento da Covid-19. Karina sempre esteve acima do peso. Hoje, aos 17 anos, tem obesidade mórbida. A obesidade é uma coisa séria, é uma coisa que necessita de cuidado, de atenção e nós, como pais, temos que prestar atenção nisso. Estudo do Ministério da Saúde aponta que crianças acima do peso possuem 75% de chance de serem jovens obesos. Os quilos a mais na balança são responsáveis pelo surgimento de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, além de representar, nesse momento, fator de risco para o agravamento da Covid-19. As crianças, em princípio, têm sido um pouco mais poupadas na pandemia, têm tido sintomas menores, mas não por isso podemos ficar tranquilos e achar que não vamos ter risco. Muita criança obesa já tem hipertensão, tem alterações cardíacas, tem diabetes e que, se exposto a uma infecção por um vírus como este, que muda tanto, que nos dá tantas surpresas, com certeza podemos ter alguns desfechos que não são favoráveis na evolução destas crianças com infecção. É bom lembrar que a família tem um papel fundamental no desenvolvimento dos hábitos alimentares saudáveis dos filhos e no controle do tempo das crianças no mundo virtual. Mas ela não está sozinha nessa tarefa. Para especialistas, o esforço deve ser conjunto. Família, escola, amigos, envolvendo todos no tratamento, melhora de condição de saúde, melhora de nutrição. É o que nós mais precisamos. A Bia, que é modelo, hoje se cuida e agora ainda mais. Agora com a pandemia, eu realmente tenho que me cuidar mais para não aumentar meu peso. Então, se um dia eu como mais, no outro eu vou comer menos. E assim vai. E por falar em criança, hoje é dia internacional de combate à violência infantil. Vamos saber os detalhes então com Márcia Fernandes. Márcia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Pois é, Renata. Hoje é esse dia internacional de combate à violência infantil. E esse é um tema que preocupa todos, inclusive o governo federal, inclusive por causa dos números. Só para você ter ideia, no ano passado, o Disque 100 recebeu 2 milhões e 700 mil ligações. E 55% de todas as denúncias recebidas eram sobre algum tipo de violência contra crianças e adolescentes. E agora, em tempos de pandemia e distanciamento social, esse grupo acaba ficando ainda mais vulnerável. Bem, vale lembrar que existem várias leis que amparam esse grupo, inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente. E que é muito importante denunciar se você souber de algum caso. Então, vale lembrar, temos o Disque 100 para fazer esse tipo de denúncia. Tem também o LIC 180, que é para denúncias relacionadas à violência sexual de crianças, adolescentes e mulheres. Há também as polícias dos estados e o Conselho Tutelar, todos esses, para fazer qualquer tipo de denúncia de violência contra crianças e adolescentes. E o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou uma campanha que fala exatamente sobre esse assunto. Renata. Obrigada, Márcia, pelas suas informações. E a Polícia Federal realiza agora pela manhã, no Rio Grande do Norte, a Operação Storage, de combate à pornografia infanto-juvenil na internet. A operação é realizada em Natal, Extremos e Mossoró. O FNDE repassou mais 375 milhões de reais para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Essa foi a quinta parcela deste ano, totalizando uma transferência de 1 bilhão e 800 milhões de reais. E por conta da pandemia, a legislação do programa foi adaptada, permitindo a entrega de kits de alimentação a famílias dos alunos em todas as regiões do país. Vamos falar de auxílio emergencial? Hoje é a vez dos nascidos em maio sacarem o benefício de 600 reais. Segundo a Caixa Econômica Federal, o número de transações feitas pelo aplicativo Caixa Tem supera o número de saques tradicionais feitos nos caixas eletrônicos, o que ajuda a reduzir as filas. Até o dia 2 de junho, foram feitos mais de 633 mil saques. Já as movimentações pelo aplicativo superaram 816 mil. Através do Caixa Tem, os usuários podem pagar contas de água e luz, por exemplo, além de fazer compras em estabelecimentos que têm a maquininha, usando apenas o celular. Mas para usar o QR Code, é fundamental atualizar o aplicativo na última versão. O uso desse meio digital reduz as filas nas agências e diminui também o risco de contaminação pelo coronavírus. Mais de 58 milhões e meio de pessoas já receberam alguma parcela do benefício, mas 11 milhões de pessoas ainda estão com cadastro em análise. A expectativa é que na semana que vem nós tenhamos um lote relativamente grande, vindo da data prévia do Ministério da Cidadania. Todas as pessoas que forem aprovadas terão o direito às três parcelas. Termina agora, em 30 de junho, o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda. Confira as dicas e não deixe para a última hora. Do computador, o contribuinte pode baixar o programa de entrega da declaração. Também nos celulares, os programas estão disponíveis para Android e iOS. A expectativa da Receita Federal é de que cerca de 32 milhões de contribuintes entreguem a declaração neste ano. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Receita estendeu o prazo de entrega para 30 de junho. E é bom lembrar que quanto mais rápido for a entrega, mais rápido será a restituição. Esse microempresário não perdeu tempo e foi um dos que já acertou as contas com o Leão. Eu, graças a Deus, estou aqui com a Receita e acho que é legal a gente fazer isso porque a gente cumpre nosso dever de cidadão. E as restituições já começaram a ser pagas, mesmo antes do prazo final da entrega da declaração. O alerta é no sentido de que o contribuinte não deixe para entregar a declaração na última hora. Ele poderia ter problemas com a internet e até mesmo com o seu equipamento. É importante começar já a verificar os comprovantes e tirar as dúvidas. O Ministério da Defesa prorrogou as inscrições para o alistamento obrigatório militar. O novo prazo vai até 30 de setembro. A prorrogação vale só para 2020. A mudança é por causa da pandemia do novo coronavírus. Então, os brasileiros que completam 18 anos este ano têm até 30 de setembro para se alistar. Também por causa da pandemia, o alistamento só pode ser feito pela internet. No endereço www.alistamento.eb.mil.br. O serviço militar é obrigatório, tem duração de um ano e deve ser feito nos seis primeiros meses do ano em que o jovem completa 18 anos. Se ele não se alistar, tem vários impedimentos que ele vai acabar sofrendo. Ele não vai poder retirar passaporte, ele não pode prestar exame, estabelecimento de ensino. Estamos com o Enem chegando, ele não pode retirar carteira de trabalho, ele não pode participar de contratação por parte do governo federal, estadual, municipal e outros mais. Hoje, pelo menos um milhão e meio de jovens se alistam anualmente nas Forças Armadas. E cerca de 100 mil acabam prestando serviço. Quem serve às Forças Armadas tem a oportunidade ainda de sair de lá com uma profissão. João Pedro fez 18 anos agora e já se alistou. Você pode simplesmente entrar no site do Exército Brasileiro ou a Força Armada que você quiser e encontrar o link de serviço militar. E quase 1.500 brigadistas vão ser contratados para atuar em situações de emergência ambiental nesse período de seca que favorece queimadas e incêndios. A autorização foi dada pelo Ministério da Economia. O prazo de validade dos contratos será de até seis meses, podendo ser prorrogado. E em áreas remotas da Amazônia Legal, os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica seguem no apoio às atividades de fiscalização ambiental e segurança pública durante a Operação Verde Brasil 2. Essa semana, nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia, os militares atuaram com agentes do IBAMA, da Polícia Federal, do ICMBio e da Força Nacional. Madeireiras da região foram fiscalizadas. Desde o início da Operação Verde Brasil 2, já foram apreendidos quase 8 mil metros cúbicos de madeira ilegal. Também foram fiscalizadas 1.300 embarcações e vistoriados 3 mil veículos, com apreensão de 63. Quase 24 milhões de reais foram aplicados em multas e termos de infração. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Boa quinta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.